Olá, meu nome é Edvane Bernardino, sou advogado, especialista em Direito Público, estudo, trabalho, milito com direitos sociais. E vim aqui hoje falar com você sobre a portaria 639 de 31 de março, que foi publicada pelo Ministério da Saúde, convocando os profissionais da saúde para instituir a ação estratégica O Brasil Conta Comigo. Uma estratégia bem bolsonarista, uma tática de guerra, de guerrilha, de fazer a convocação de profissionais para poderem atuar na linha de frente do combate ao coronavírus. Eu vou trazer aqui quatro informações essenciais para você destrinchar e saber tudo sobre essa portaria. Fica ligado. Então vamos lá. Primeira coisa, o cadastro é para profissionais atuarem em todo o território nacional. A ideia que traz na portaria, a minha análise aqui é somente jurídica, cada conselho, conselho de medicina, conselho de serviço social, cada conselho vai trazer suas estratégias políticas, mas o Ministério da Saúde diz na portaria, na 639, que a ideia dele é criar um cadastro nacional onde cada um dos prefeitos, do governador, da própria União, do governo federal, vai poder acessar esse cadastro na hora que tiver necessidade de um desses profissionais. A lista é bem grande. São 14 profissionais da saúde que deverão fazer esse cadastro. Assistente social, biólogo, médico, enfermeiro, psicólogo, dentista. A lista são 14, vou deixar a lista aqui embaixo. Aí a primeira pergunta que você deve estar se fazendo, que é a segunda coisa aqui do vídeo. Eri, é obrigatório? Olha, a portaria diz ser obrigatório. Por que eu estou dizendo que ela diz ser obrigatório? Primeiro porque ela pede que os conselhos, por exemplo, o CFES, o Conselho Federal de Medicina, o CFES de Serviço Social, o Conselho de Psicologia, envia a lista dos habilitados, ou seja, aquelas pessoas que estão habilitadas a exercer a profissão. Ele pede essa lista, que obriga o Conselho e diz, no artigo 4º, o Conselho deverá fazer a convocação para que a pessoa vá até um link, que já está aqui embaixo também, eu coloquei o link, porque tem na própria portaria, deixei a portaria também, e a pessoa se cadastra. Mas ele diz assim, ó, Conselho Federal, eu quero que você avise para o seu profissional que ele tem que se cadastrar. E se ele não atender ao cadastro, nós aqui, Ministério da Saúde, o parágrafo único, o artigo 4º diz isso, nós aqui do Ministério da Saúde vamos informar a você, Conselho, para que você tome providências. Ou seja, é sim uma situação de obrigatoriedade que a portaria traz. E depois que a pessoa fizer o cadastro, o que acontece? Bem, o que eles vão dizer, né? Aqueles que tiverem o cadastro, todo mundo faz o cadastro, o Conselho informa as pessoas habilitadas, eles conferem, por exemplo, eu posso ir lá, eu sou advogada, não estou na lista, não sou profissional da saúde, mas eu posso ir lá e dizer, ah, eu sou médica, fazer o cadastro todo, pegar um documento, falsificar, estou inventando aqui só para elucidar para ti, e o Conselho não mandou a lista, eles vão cruzar. Ok, os que estiverem habilitados, dentro, fizeram o cadastro, e eles receberam a confirmação, que realmente é aquele profissional que diz ser, que eles habilitarem o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, vincular ao Ministério da Saúde, vai enviar um link para essa pessoa. Para quê? Para essa pessoa fazer uma capacitação online. A capacitação online, que a própria portaria diz qual é, é sobre os protocolos clínicos que o Ministério da Saúde está adotando para o enfrentamento da Covid-19. A ação estratégica, ou seja, nós já entendemos até aqui, né, nas três situações. Cadastro obrigatório, a pessoa se cadastra, o conselho é compilido, é obrigado para essa portaria. A enviar a lista dos seus habilitados, é claro que os conselhos vão entrar aí numa discussão, porque quando eu dou meus dados para um conselho da minha profissão, esses dados são personalíssimos meus, que eu estou cedendo para uma situação específica, mas aí vem a quarta situação que eu quero falar com você. Legalmente, isso pode ser feito? Vamos lá, né? Vamos lá, que a discussão é profunda. Eu tenho grandes divergências com a portaria, já vou adiantando aqui, certo? Então a minha opinião vem aí, várias divergências que eu tenho com a portaria. Mas eu vou dizer onde é que eles se situaram, e é que o Ministério da Saúde pontuou, qual é o argumento deles. Pois bem, o argumento dos conselhos, eu acredito que cada conselho vai fazer a sua menção. O Conselho Federal de Ativa e Social, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Medicina, vai dizer o que entendeu dessa portaria, e vai se dizer se é a favor ou o que se é contra, né? Mas tudo bem, a tática é de guerrilha mesmo, isso não é a primeira vez que acontece no Brasil, várias profissões já foram chamadas a servir, porque é mesmo aqui uma tática de guerra, e de onde é que eles se pautam disso? Eles se pautam da Lei 13979, que é aquela lei primeira que dispõe sobre as medidas para enfrentamento do coronavírus no Brasil, que vem baseada, e eu estou falando aqui do aspecto jurídico, que vem baseada naquela declaração de emergência que o Congresso Nacional emitiu, publicou, e deu ao presidente Bolsonaro força para ele fazer medida provisória e direta. Pois bem, a Lei 13979, que fala sobre enfrentamento do coronavírus, fala em um dos artigos dela o seguinte, que pode ser feito requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido uma indenização posterior justa. Ei, tu está entendendo o que está acontecendo? Eles querem que você se cadastre para o Senado da Saúde, eles querem que você faça uma capacitação posterior, para depois usarem a sua atividade, a sua força de trabalho. E aí, nós não sabemos nem ao certo se haverá remuneração, porque a própria portaria remete à Lei 13979, como será essa remuneração, se haverá, ou se o cadastro será só uma lista para que as pessoas façam, façam, para que fique fácil a forma de contratação do poder público, isso não está claro no cadastro, mas eles se pautam na Lei 13979, no artigo que aqui mencionei a vocês. Eu estou sempre aqui, atenta, para falar de lei e para falar com vocês. Está aí. Beijo grande.